Prefeitura de Taubaté marca para a semana que vem a audiência pública sobre o plano de mobilidade urbana. Nós temos que ouvir a população, quais são os anseios da população e aí sim traçarmos o plano final de mobilidade. Enquanto isso, no transporte coletivo e nas ruas, Taubaté ignora a lei da acessibilidade. O cadeirante não está andando na rua, não é porque ele quer, é porque o estado da calçada não está... Não deixa a gente se locomover como deveria ser. São José dos Campos quer um trânsito mais gentil. O Maio Amarelo busca conscientizar as pessoas sobre a segurança no trânsito. O objetivo é prevenir os acidentes. Aparecida de Portugal. Imagem de Nossa Senhora é entronizada no Santuário de Fátima. Comando de aviação do Exército realiza treinamento para as Olimpíadas de 2016. Na Crista da Onda, Gabriel Medina e o Igor Lidantas, ambos da região, avançam na quarta etapa do Mundial de Surfe, no Rio de Janeiro. Luz, celular, ação. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival Curta no Celular. E sabendo que ela tem um equipamento na mão e que pode produzir um filme, isso é o grande lance do Despertar. No ar, o PAN de Cidade, segunda edição. Boa noite. Calçadas irregulares, guias sem rebaixamento e o transporte coletivo ainda sem a frota totalmente adaptada. Assim, a lei de acessibilidade é ignorada em Taubaté, onde 70 mil moradores têm algum tipo de deficiência. A esperança dessa população maior do que a de muitas cidades está no plano de mobilidade urbana. A primeira audiência pública para a elaboração do texto vai ser realizada na semana que vem. Na calçada, o desafio. Poucos metros exigem extremo esforço dos braços. O Alexandre conhece o significado da palavra dificuldade. A condição dele, muitas vezes, é ignorada. Quando para o ônibus, eles têm que encostar bem rente a calçada para a cadeira poder subir em cima da rampa onde ele leva o ônibus. Mas muitos param no meio da rua e a gente tem que dividir espaço com bicicleta ou até mesmo com motos. O transporte público também não colabora. Cerca de 20 ônibus da ABC Transportes, que ainda circulam pela cidade, não têm rampas para embarque de cadeirantes. Uma lei federal estabelece que os veículos devem possuir esse equipamento. Taubaté ainda não tem 100% da frota acessível. Porém, após pedido da própria empresa, o Ministério Público deve prorrogar o prazo. Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a cidade não teve avanços na área de acessibilidade, como em outros lugares da região. A gente sabe que Taubaté está atrasado, sim, porque cidades vizinhas como Pinda, Jacareí e São José já se adiantaram. O que o poder público não enxerga, o Agnaldo sente. Toda vez que sai na rua, ele perdeu a visão aos 11 anos e, diante dos desafios, passou a contar com a solidariedade do próximo. Sem semáforos sonoros, para atravessar a rua só assim, com alguém do lado. A população precisa ajudar porque a sinalização que orientaria a pessoa com deficiência, ela ainda não existe, né? Como semáforos sonoros, as calçadas não estão adequadas, né? Então, precisaria, sim, da ajuda da população. A Prefeitura aqui de Taubaté já enviou seu plano de mobilidade para o Ministério das Cidades. Agora, esse mesmo documento volta aqui para o município para receber a contribuição de diversos setores da sociedade. Uma audiência pública foi agendada para a semana que vem, no dia 18. Nós temos que ouvir a população, quais são os anseios da população. Nós vamos abrir um canal de e-mail para as pessoas assistirem esse plano que nós temos, né? Para a cidade. E aí, em cima desse plano, elas vão poder dar suas opiniões, dizer o que pensam e para a gente poder levar em consideração. E aí, sim, traçarmos o plano final de mobilidade. Segundo a Prefeitura, 3 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento serão investidos para revitalizar as calçadas de três ruas centrais. Essas pessoas querem apenas percorrer os mesmos caminhos que qualquer outro, sempre com respeito. O cadeirante não está andando na rua, não é porque ele quer, é porque o estado da calçada não deixa a gente se locomover como deveria ser. O trânsito no trecho final da Avenida Lineu de Moura, no bairro Urbanova, em São José dos Campos, vai ser alterado nesta quarta-feira. Entre seis e oito horas da manhã, os veículos que seguirem para a rua Ana Maria Nardo serão redirecionados para a Via Oeste. O tempo de sincronia dos semáforos também vai ser reprogramado durante esse período. Segundo a Prefeitura, a medida é necessária para melhorar o fluxo nos horários de maior movimento. Cerca de 30% das vítimas no trânsito de São José dos Campos são pedestres. Para diminuir esse número, a Prefeitura promove este mês ações de conscientização. Ao invés da temida multa, o agente de trânsito entrega uma rosa aos motoristas. Eu achei muito bacana, viu? Acho que são esses tipos de ações aí que fazem a diferença. Adorei, do barrozinho ainda. Que bom, é um incentivo, né? Uma relação, para ficar boa a relação do motorista, pedestre. Todo mundo, gente, for gentil vai ter um trânsito melhor para todos, né? Menos acidentes, menos pessoas se machucando e maior qualidade de vida para todos, né? Os pedestres que atravessam na faixa também recebem uma flor e são acompanhados até o outro lado da rua por eles, os palhaços. A ação de imobilizar as pessoas a passar pela faixa e que os motoristas respeitem o semáforo. As ações fazem parte do Maio Amarelo. Realizada pela segunda vez em São José dos Campos, a campanha busca conscientizar as pessoas sobre a segurança no trânsito. O objetivo é reduzir o número de acidentes e salvar vidas. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, nos seis primeiros meses do ano passado, foram registrados 1.031 acidentes de trânsito na cidade. Ao todo, foram 157 atropelamentos. No mês de maio, nós teremos ações, iniciativas específicas da Prefeitura, né? Com palestra para servidores, com abordagem nas UBS, nas casas do idoso, que é uma população muito exposta aos acidentes, aos atropelamentos, mas também envolvimento das empresas de ônibus. Um estudo feito pela Secretaria de Transportes de São José dos Campos mostrou que 39% dos mortos em acidentes de trânsito são motociclistas e 27% são pedestres. Há um ano, durante o primeiro Maio Amarelo, uma idosa de 73 anos morreu atropelada na Avenida Cidade Jardim. De acordo com as testemunhas, Maria Aparecida da Silva atravessava a faixa de pedestres quando foi atingida por um carro em alta velocidade. Ela foi uma das 36 vítimas fatais de acidentes de trânsito no ano passado em São José dos Campos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking de países com mais mortes em vias públicas. O Maio Amarelo é uma campanha que ajuda o órgão a atingir a meta estipulada para a década de ação para a segurança no trânsito, a de salvar 5 milhões de vidas até o final de 2020. O dono de um carro apreendido pela polícia militar por falta de licenciamento resolveu pegar o veículo de volta antes de regularizar os documentos. O fato aconteceu em São José dos Campos. Na madrugada de hoje, ele foi até a delegacia na região central da cidade, abriu o carro que estava estacionado em frente e foi embora. A Secretaria de Segurança Pública informou que o homem vai responder por exercício arbitrário das próprias razões. A TAM já está vendendo passagens para voos com chegada e partida de São José dos Campos. A companhia fará ligação direta com Brasília seis vezes por semana, a partir do dia 13 de julho. Com destino a Brasília, a escala será de segunda a sábado, com partidas às 6h22 da manhã. No sentido contrário, os voos saem de segunda a sexta-feira e também aos domingos, sempre às 9h da noite. O aeroporto de São José dos Campos não recebe voos comerciais desde o final do ano passado, quando a Azul encerrou as operações, alegando baixo movimento de passageiros. Em 2014, 16 milhões de reais foram investidos na modernização do terminal. Ainda em São José, a Prefeitura realizou hoje o primeiro voo com drones para mapear locais com possíveis focos do mosquito da dengue. O próximo voo está marcado para quinta-feira de manhã. Veja agora os números atualizados da doença na nossa região. São José dos Campos atualizou agora à tarde os dados. Antes eram 5.667 e agora o número subiu para 6.131 doentes. A cidade tem quatro mortes registradas. Taubaté também teve aumento. Saltou de 1.413 doentes para 1.621. A cidade contabiliza uma morte. Caçapava mantém 510 casos e Lorena 1.271. Já Carei possui 726 doentes e três mortes confirmadas. Caraguatatuba, no litoral norte, segue em calamidade pública, com 3.452 doentes e duas mortes confirmadas. Em Ubatuba, o número também subiu. Passou de 572 para 591. Em São Sebastião, também teve atualização no número de doentes. Antes eram 1.402 e agora já são 1.547. A seguir, imagem de Nossa Senhora Aparecida é entronizada no Santuário de Fátima e Portugal. E também ao vivo, as informações da Feira do Empreendedorismo, que acontece a partir de hoje em Taubaté. São 7 horas e 1 minuto. O Bande Cidade volta já. E também ao vivo, as informações da Feira do Empreendedorismo.